E aí, meus queridos cabeças, como é que estão, tranquilo, coisa e tal? E aí, estamos hoje aqui para um vídeo de unboxing de Yu-Gi-Oh! para vocês. E hoje eu estou aqui trazendo Yu-Gi-Oh! Pesadelo Fantasma, a novíssima coleção, né? Nesse vídeo patrocinado pela Konami, tá certo? Então, a gente vai abrir aqui para ver, né? Essas cartinhas novas aqui, né? Até diz aqui, ó, a vingança da Yu-Bell. Então, enfim, eu estou bem animado nisso aqui porque Yu-Bell é um dos monstros mais queridos aí da era do Yu-Gi-Oh! GX, tá certo? E a gente tem algumas outras cartas aí. A gente tem um novo deck de ritual que também está vindo aqui, né? Um novo arquétipo, enfim, né? E aqui vem nove estampas por pacote, 24 pacotes por caixa. Então, né? Aquele padrão de bastante pacote para a gente abrir. E é aquela coisa, gente, se você quer concorrer a uma caixa dessa aqui de Pesadelo Fantasma, não esqueça de ir lá no meu Instagram, tá certo? O link vai estar aí na descrição e é só seguir as regrinhas lá que você vai estar concorrendo a uma caixinha dessa, tá certo? Então, sem mais delongas, é isso aí, né? Já tiveram vários ganhadores no canal, nas últimas boxes. Então, o próximo pode ser você, né? Que a força esteja aí. Então, vamos lá, vamos botar aqui no cantinho. E vamos lá, vamos começar aqui. Tomara que a gente tire aqui uma Yubel fusão, né? Tem o espírito da Yubel, né? Que é um monstro. Eu não sei qual é a raridade de cada um, então vai ser meio que novidade aqui pra nós, né? Temos aqui o Vagnar, o dragão devorador de luas, o poético. Procissão da Jarra de Chá. Fanta, Sótão, Mementotlan. Beleza, aqui ó. Parece um... Aquele monstro que parece um caríbal. O ataque rápido, Lanius Noir. Aí temos aqui com a nossa super rara. Como é que é o nome da criança aqui? Ascendente Magia de Aumento de Classe Força do Ataque Rápido. Ô nomezinho, hein? Juntar o Bando. Fusão Terrestre. Ó, para o deck de Terrestre, né? Então, várias cartas dessa coleção aqui, ó. Dramática, Persecção Olho de Cobra. E Reencarnação Branca. Então, várias coleções, né? Várias cartas dessa coleção aqui vão combar, de certa forma, bastante com a nova coleção também, né? Que saiu agora em janeiro. O Labirinto do Milênio, né? Então, vamos ver o que mais essa coleção aqui nos aguarda, né, amigos? Bora, vamos lá. Recarregador de Tempo. Big Bang Estranho. Feiticeiro Sebek. Golem G-Estafiado. Que essa aqui é uma carta que vai para o deck da Yubel. Então, massa. E temos aqui para a nossa super, o Sauravis, o Sábio Dragão da Voz Sem Voz. Da Voz Sem Voz. Aí, Cinzenta pela Eternidade. Transporte de Emergência. Ataque Rápido Brilhantes Gloriosos. E Cura Aromagem. Então, vamos seguindo aqui para o próximo. Vamos trocar. O cara que tem voz, mas não tem voz. Como assim, tá ligado? Vamos seguindo. Próximo. O Mestre de Han. Tradução de Han aqui é Presunto. Para nós brasileiros, né? Vamos lá. Aí, temos Ilusionista Jogler Carnissal. Nosso, talvez, o primeiro monstro ilusão normal. Se eu não estiver enganado. Acho muito massa arte dele. Temos aqui o Motoqueiro Goblin Boom Mac. E temos a nossa outra aqui, já começando com a Amp Mina Meow. Quem quiser ler aqui, é um monstro saiberso. Tá certo? Aqui. Tem interação aqui com o Link 2. Então, vamos seguindo aqui. Oferenda Fomedeira. Conver Pássaro. Transporte de Emergência. E Radiância da Voz Sem Voz. Eu fiquei curioso para saber como é que é o nome desse arquétipo. Em inglês, né? Será que realmente é assim? É... Tem esse joguinho de palavra? O Moku Moku. Ai, que fofinho, cara. Temos agora o Arquidemônio Enfurecido. Besta da Invocação Fantasmal. E já, meus amigos, começamos aqui... Começamos não, já foi alguns pacotes. Mas temos aqui o Espírito da Yubel. Que tá vindo na raridade super. Então, olha, pra quem tá aqui, ó... Interessado aqui no deck da Yubel. E quiser ler aqui o seu efeito. Então, já sabe que essa carta aqui está vindo na raridade super. E temos aqui, ó... Curar a Homagem. Elemento Sombrio. Isso aqui é pro deck de Guardião do Portão. Oferenda Fomedeira. E Kaori da Andorinha. Provavelmente aquele... Espírito de Yubel. Talvez vá precisar usar três cópias. Dependendo de como tu construir. Olha o Guardião Sombrio aqui, ó. Uma carta aqui para o deck do Guardião do Portão. Não sabia que ia vir em comum essa. Olha só. Golem G-Estafiado. E temos aqui o Ataque Rápido Abutre Florescente. Tomar Dragão Sucata. Cinzenta pela Eternidade. E Era das Estrelas e Geadas. Então, vamos seguindo aqui para o próximo. Então, várias cartas aqui. Por exemplo, o Guardião do Portão. Que vocês sabem que eu tenho o baralho. Vai me ajudar a montar com essas novas cartas. Dragão Mago e Macho. Príncipe Pug. Que fofinho, cara. Moco Moco. Temos aqui a Dor do Pesadelo. Uma outra carta super rara. Da Yubel aqui. Tá certo? Nossa mágica contínua. Bem interessante. Oferenda Fomedeira. Mistura Aromage. Tricórnio ou com um Certo Cacofônico. E o Cauri da Andorinha. Vamos ver. Será que a gente tira todas as cartas aqui novas para o deck de Yubel? É o nosso objetivo de hoje, né? Vamos lá. Recarregador de Tempo. Reino Real do Dado Enganador. Ok. Isso aqui é um pouquinho esquisito, essa carta. Mas beleza. Terrores da Raiz Posterior. Nossa super Radiância da Voz Sem Voz. Juntar o Bando. E Materialização. Estamos nos encaminhando para os pacotes finais da parte 1 da box. Vamos lá. Guardião Sombrio. Toninha de Aura Branca. Besta Enlouquecida dos Goblins. Caraca, que pira essa carta aqui, hein? E temos a nossa Ultra, que é o cara aqui que é Rank 13, né? Eu acho que a gente... Se eu não me engano, esse aqui é o segundo Rank 13 que a gente tem no jogo inteiro. Então, bacana. Aqui, ó. 4 mil. Quem quiser saber como invoca ele, tá aqui, ó. 5 monstros bestalada de nível 13. Mas, claro, não existe o monstro de nível 13, né? Mas você tem outras cartas que você pode, né? Que ajudar para você invocar essa carta, né? Não é uma carta que não dá para ser invocada, né? Então, enfim, né? Óbvio que ia ter um método para fazer isso. Força X-11. Praga de Centopeias. E Reencarnação Branca. E, gente, já deu o like aí embaixo? Dá aquela moral. Vamos lá. Rino Real do Dado Enganador. Crônica Madura. Feiticeiro de Sebek. E temos o Emissário da Casa de Ser. Cara, essa carta aqui, quando ela foi anunciada, velho, pra mim, é uma das cartas, assim, ó. Sei lá, top 5 melhores artes pra mim, cara. E eu gostei demais, cara. Olha isso aqui. O cara aqui com uma vela. O cara é a cabeça de uma vela azul. Com essa roupa aqui irada. E ele segurando outra vela. Ele é um monstro aqui, a ilusão. Que é quem quiser ler o seu efeito e tal. Eu já li aqui no canal, mas, cara, insano demais essa carta aqui. E vamos, Fantasma de Três Olhos. E Mistura Aromagem. Próximo. Mestre de Ram. Lâmpada Peixe. E temos... Essa aqui a gente já tirou, que tem um nome absurdo aqui, essa magia rápida. Dramática Persecção Olho de Cobra. Orações da Voz Sem Voz. E Eterno Favorito. Mais uma carta para o deck de Yubel. Três pacotinhos. Para chegarmos ao 12. Abrimos o quê? Nove até agora? Acho que foi isso, então. Big Bang Estranho E. Rolinho Branco. E temos a nossa primeira secreta aqui, Trovão de Ferro. Uma Counter Armadilha. Uma carta bem interessante, cara. Porque é uma carta genérica. Uma carta que dá para entrar em vários decks aqui. Que tem a ver com questão de negar, pagar metade da vida e negar efeitos. Então, enfim. Uma carta aí que vai jogar em vários decks. Juntar o Bando. Grande Debandada Motoqueiro Goblin. Cauri da Andorinha. Já vamos aqui, ó. Guardar aqui, ó. Conservar a nossa carta. E é isso aí. Já abrimos a nossa primeira secreta. E eu acho que foram duas Ultras, né? Então, enfim. Ainda temos mais... Das mais brilhosas. Temos mais duas Ultras. E uma secreta, né? Será que vem alguma de Quarty Century? Também queremos, né? Vamos lá. E temos aqui o Arsenal Psíquico como a nossa Super Rara. E temos aqui Transporte de Emergência. E Materialização. Último pacote do lado esquerdo. Então, vamos lá. Virou aqui. Lâmpada Peixe. Ataque Raptor Pouso. E temos nossa... Como é que é? Kef, a Névoa dos Goti. Ano passado, retrasado, a gente teve a introdução desse Arquétipo aqui, né? Então, quem gosta do Arquétipo aqui, ó. E quiser adquirir, aqui temos uma nova carta super aqui. Transporte de Emergência. Eterno favorito. E a Batata Mística. Hum! Interessante aqui, ó. Não sabia que ia ver a Batata Mística nessa coleção. Aqui, vamos mais 12 aqui, né? Então, pra nossa felicidade, né, amigos? Vamos lá. Tô sentindo que vem uma Quarta e Centro hoje. Faz tempo que a gente não tira. Então, vamos ver. Vamos lá. Guardião Sombrio. E temos... Temos aqui agora... Um herói da Cidade Cinzenta. Olha, um monstro super. Olha, uma carta aqui Pyro. Uma carta Dark Pyro. Olha só. Aqui, 2600. E dá uma olhada com calma, né? Pra entender um pouco a arte dele aqui, né? Que tem bastante detalhe. Então, aqui... Transporte de Emergência. Oferenda Fomedeira. E Radiância da Voz. Sem Voz. Vamos lá. Próximo. Temos aqui. Ataque Rápido. Lanius Noir. Procissão da Jardim Chá. E temos a nossa Ultra Rara, que é o Despertar de Veidos. Uma carta armadilha rápida. Não, mágica rápida. Ó, quem quiser ler aqui, ó. O efeito da carta. Que é o monstro... Pairo de Trevas, de nível 5. Ó, o Tricórnio com um Certo Cacofônico. E temos aqui... Tem que vir mais cartas de Yubel, né? Deu uma... Deu uma freada, assim, ó. A gente precisa aí, né? Pra fechar o nosso conjuntinho de três cópias aí de... De cada monstrinho aí. Né? Comum. Das cartas comum. Então, ó. A Bessa da Invocação Fantasmal. Golem Geista Fiado. Aí eu acho que a gente fechou o nosso trio desse bichinho aqui. Role em Branco. E temos... O Arsenal Psíquico. Já tiramos essa daqui. Vamos seguindo aqui. Praga de Centopeias. Parece até um nome... De filme que passa de tarde, assim, na TV, né? Ou aqueles filmes de terror que passam de madrugada. Vamos lá. Virou. Crônica Madura. Vamos lá. Temos aqui Moku Moku. E... Motoqueiro Goblin Mia Impiedosa. Que é 1400. Demônio. Essa aqui a gente não tinha tirado ainda. Eterno Favorito. Acho que tiramos três dessas aqui já. E a Batata Mística aqui, ó. Cinzenta pela Eternidade aqui, ó. Ele lembra até uma abóbora, né? Mas, enfim. É uma batata, né? Se o Gustafão quer batata... É primo, né? Provavelmente do Tomate Místico. Amalçoado igual. Vamos lá. Virou. Temos aqui Ataque Rápido Lânius Noir. E temos Mestre de Rã. E agora temos... O Rei da Cidade Cinzenta. Outro monstro aqui, ó. Das Trevas. Pairo, aqui, ó. De 1400 e 2700 de defesa. Caraca. Era das Estrelas e Geadas. Eterno Favorito. Recanação Branca. Nossa, eu vi bastante desse elemento sombrio, né? Do... Da carta do Guardião do Portão. Acho que é só essas duas, né? O monstro e a mágica pra invocar aquele monstro, né? Que a gente precisa. Ainda falta uma Ultra Rara e uma Secreta, hein? Vamos ver. Reino Real, né? Do Dado Enganador. E temos aqui Ataque Rápido Pouso. E... Temos aqui o Iron Mage de Leaf Alecrim, né? Tipo, o Iron Mage também tá vindo bastante cartas aqui na Catful. Não sabia que ia vir esse link também, mas... Bacana, ó. Link 3. Interessante. Tem os conhecidos que vão gostar de... De usar essa carta. Vamos lá. E é isso aí. Mais um. Vamos lá. Virou. Motoqueiro Goblin Boom Match. E temos agora... O Ataque Raptor Corajoso Strixa. Nossa super aqui. 2.2500. Tá certo? Aqui é um Rank 5. Aí, enfim. Já tiramos bastante dessa galerinha aqui. O Elemento Sombrio tá gostando de vir, né? Pô! Tá vendo a última, meu? Agora... Eu acho que já veio uns 5 Elementos Sombrios. Vamos lá. Mais um aqui. Um Golem G Estafiado. Esse cara aqui é a ponta do dedo. Ele tá se apontando. Me dá aquele salgado lá, por favor. Vamos lá. E tiramos. Tem que ser, né? Tem que ser... Uou! Coisa linda! Tiramos aqui. E o Bell. O Amoroso Eterno Defensor. Eu acho que quando ele tinha sendo anunciado, o nome dele tava em alemão. Se eu não me engano. Tem aqui, ó. Quem não viu aqui, ó. Bem massa. Aqui, ó. A arte dela. Nossa! Muito massa. Ó, então aqui, ó. Pede um monstro de Bell. E mais um monstro de efeito no campo. Então é uma carta muito da hora pra fazer com super polimerização. Então, bah! Muito bom! E vamos seguindo aqui. Materialização. E grande debandada motoqueiro goblin. Três pacotes desses três. Bah! Ó, eu tô sentindo. A secreta vai vir nesse aqui. Pega e vem nesse primeiro aqui, né? Obviamente, né? Pra ajudar, né? Vamos lá. Virou. Príncipe Pug. Aqui, Demônio Enfurecido. E vamos agora para... Temos aqui o Sardinha Branca. Nossa! Super aqui. Tô aqui, ó. Ele na frente aqui da galerinha. Enfim, ó. Nosso deck aqui de peixe. E vamos lá. Praia de Centopeias. Eu não sei se faltou alguma carta da Eubel que a gente não tirou, né? Tirou um monstro novo dela. Tiramos a fusão. Não lembro agora de cabeça se falta mais alguma. Eu sei que tem uma plantinha, mas não sei se vem nessa coleção. Então vamos lá. Temos aqui o Príncipe Pug. E temos aqui... A nossa secreta. Não foi no último pacotinho. Que é o Enigmestre. O Pack Byte. Olha que é bem bonitão. Outra carta boa aqui. Porque é uma carta genérica, né? Um monstro sincro genérico. Enfim. Que muitos aí provavelmente vão tirar algum proveito. Cura Aromage. E... Força Xplom Z. E temos aqui o último pacote. E gente, não esquece de deixar o gostei. Tá certo? E também, né? De visitar aí o link na descrição. Para concorrer a um pacote. Né? Um pacote. Não. Uma caixa dessas aqui. Então, né? O vencedor pode ser você. E eu vou mostrar também todas as cartas que eu tirei. De raridade mais brilhosa também agora no final. Tá certo? Temos aqui. Temos aqui. Essa aqui a gente não tinha tirado ainda. Aromage Lilith Magnolia. Aqui, ó. Um monstro fusão. Aqui, ó. Para quem não conhecia. Tá aqui. Enfim. Vamos finalizando aqui. O nosso querido unboxing. Infelizmente, não veio nenhuma... Nenhuma 4th Century, né? Mas, enfim, né? Também não se pode ter tudo que a gente deseja toda hora, né? Mas já estou bem feliz aqui com essas novas cartinhas da Ayubel, né? Enfim. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tá certo. E, cara. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui vai para a minha coleção de certeza, cara. Nossa senhora. Eu gosto muito daquele monstro. E é isso, meus queridos. Se cuidem. Um beijo do coração de vocês. E um grande abraço do cabeceito. Falou!